MÚSICA Os antibióticos salvam vidas desde a descoberta da penicilina. Mas o consumo exagerado está a levar a doenças que não têm cura. Vamos ver porquê. Durante uma viagem à Grécia, Jóquia sofreu um AVC. A situação piorou quando no hospital os médicos informaram o marido, Gerard, de que ela tinha contraído uma infecção que complicaria o processo de convalescença. Quando foi hospitalizada, descobriram que era portadora de uma bactéria resistente aos antibióticos. Ela e outros quatro pacientes infectados na mesma altura tiveram de ficar em quarentena. Foi muito difícil. Os amigos e a família não tinham autorização para a visitar. As pessoas tinham medo de se aproximar dela. As bactérias multiresistentes podem ser fatais, sobretudo quando afetam pessoas com um sistema imunitário debilitado. Como é que surgem? É a questão em torno da qual se debruça a um projeto científico europeu. São bactérias que podem provocar infecções urinárias, chepticemia, representam um risco muito elevado para o paciente. Se as bactérias forem mesmo resistentes aos antibióticos, não há muitos tratamentos que os médicos possam aplicar. O problema das chamadas superbactérias tem-se agravado, sobretudo nos países do sul da Europa, onde o consumo indevido de medicamentos é mais flagrante. É um fenómeno tão alargado que necessita de uma intervenção em várias frentes. Primeiro, o uso dos antibióticos tem de ser mais limitado. Segundo, são necessárias melhores condições de higiene nos hospitais. Terceiro, é preciso criar novos antibióticos porque estas bactérias não vão desaparecer. Alguns micro-organismos terão desenvolvido resistências há milhões de anos, outros recentemente. Os cientistas tentam identificar o mecanismo de disseminação. A resistência surge na natureza. Nós estamos a tentar perceber como é que os genes resistentes das bactérias que vivem na terra ou na água passam para as bactérias que provocam doenças nos seres humanos. É algo que ainda não conseguimos explicar. Se viermos a entender esse processo, podemos combater a multiplicação da resistência aos antibióticos. Como nos podemos proteger das bactérias multiresistentes? Uma das respostas vem de Paris. Quando um paciente toma um antibiótico, a ação do medicamento cumpre eficazmente o seu papel até os resíduos chegarem ao cólon. Aí, os seus efeitos acabam por matar, desnecessariamente, bactérias protetoras. A população de bactérias do cólon é muito importante. Aliás, há mais bactérias no cólon do que células em todo o corpo humano. Se as matarmos, os resíduos dos antibióticos vão alterar completamente a flora comensal. Uma solução possível é ingerir em simultâneo com os antibióticos umas minicápsulas que neutralizam os efeitos dos resíduos ao libertar uma espécie de absorvente, uma vez atingido o cólon. É um efeito de esponja. É algo que podemos tomar juntamente com o antibiótico para capturar os resíduos no cólon antes que o excesso altere a flora. O novo medicamento já foi aprovado em dois testes clínicos e em breve será administrado em pacientes.